Boa noite, universo! Sabe que tem mais de 23 Tem mais que 46 Tem mais que 92 Mais que 184 Mais que 965 Mais que 1027 Mais que 961 Tem mais 450 milhões 745 937 mil E 490 10 mais 450 mil 45 de... Dica que Brasil Brasil é Brasil Agora é Brasil Brasil De Brasil Muita gente diferente pensando Isso é Brasil Isso é Brasil 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 É isso aí Brasil Brasil É isso aí Brasil É isso aí Brasil 399 mil E 340 E 10 Mais 750 2.455 E 1595 E 1555 Dica que... Dica que... Dica que... Tchau, tchau